Josi Pode falar, patroa Deixa eu perguntar aqui Por que você não tá lavando as cuecas do meu marido? Já tem 5 dias que tá lá Eu tô vendo só você juntando E você não tá lavando Então, patroa Por que eu não tenho obrigação de lavar as cuecas do marido da senhora, né? Quem tem que lavar é a senhora, não é eu, não Eu? Você já mesmo que eu vou tocar em cuecas de homem? Não mesmo? Ah, e se a senhora não quer lavar Não quer tocar nas cuecas do seu marido A senhora quer que eu toque? Quer que eu lave? Não Quem tem que lavar é a senhora ou ele Essas coisas se lavar no chuveiro Quando vai tomar banho Até o homem tem obrigação de fazer isso De lavar suas peças íntimas no banheiro, no chuveiro Não é a empregada ou doméstica Ou diarista que tem que fazer essas coisas, não Quem tem que fazer é a própria pessoa Não, porque assim, né Eu acho que essa é a sua função Já que você é coisa de casa Não, minha função sim é cuidar da casa Não cuidar de peças íntimas dos patrões, não A senhora tá muito enganada aí, né? A respeito dessa situação Mas assim Você não lava roupa? Não bota a roupa na máquina? Não lava roupa? Sim O que é que tem? As cuecas tem coínas em peças de roupa Mas esqueceu que a madame falou Que não era pra botar as peças íntimas na máquina Que isso aí tinha que lavar na mão Lembra que a senhora falou isso pra mim? Sim, porque rasga Sim, então pronto Já que não é pra lavar na máquina A senhora que pega e lava na mão Porque eu mesma não vou lavar, não Eu não tenho essa obrigação, não Isso aí é vocês que tem que fazer Cada pessoa lava a sua peça íntima Nem eu que tenho mão de porcelana É tão mimada assim com você Não tem nada a ver não, patrô É de mão de porcelana Ou mão de pedra Ou mão do que for, não É cada pessoa que lava as suas coisas Não tem nada a ver isso aí não, patrô Olha, sai daqui que você é muito cheia de mimimi É um prazer Senhora